Essa com certeza é a luta mais difícil para Alex Potan, um duelos de verdadeiros guerreiros, um indígena e outro samurai. Mas por que esta é a luta mais difícil de Potan? O samurai Jiri é conhecido por sua trocação totalmente diferenciada e extremamente violenta, um poder de nocaute assustador. Jiri não é apenas um trocador, ele também tem suas habilidades no solo, afinal um dos maiores especialistas da categoria dele, Glover Teixeira, não conseguiu finalizá-lo no solo. E faltando poucos segundos para acabar o round e Glover ser campeão, o samurai Jiri conseguiu se desvencilhar de Glover no chão e ainda finalizar, para ver o nível assustador da mentalidade desse guerreiro sinistro. Então Jiri apresenta o risco da trocação, em algumas oportunidades na preparação para esse camp ele deu a entender que vai utilizar o jogo do MMA, ou seja, uma grande possibilidade de derrubar Potan, cansar e até mesmo finalizar o brasileiro. Mas não se iluda, calma, Potan não é simplesmente um dos maiores trocadores do MMA, ele é um atleta dedicado. E um dos relatos de um dos brasileiros sinistro, que tem um jogo de chão, um jiu-jitsu afiado, o Robocop, que teve a oportunidade de treinar com Potan, disse que o brasileiro tem um nível considerável no chão, na questão do jogo de grappling e também do seu jiu-jitsu. Então essa luta é uma das disputas de cinturão mais sinistra de todo o ano. Inclusive Potan é o favorito para ganhar essa luta. Mas e você, lindo? O que acha? Comente aí!